É, não é aí? Só que aí até... Quanto tempo leva, Ju, assim, na realidade, pra uma pessoa média, tá? Eu não acho que eu sou parâmetro, pra mim levou dois anos e alguma coisa, até começar a fazer lançamento nessas métricas aí. O quanto tempo você acha realista, tá? Pra uma pessoa começar, de fato, a fatorar e enriquecer mesmo? Isso é muito particular, porque isso depende... Bota na média, sim, vai. Por exemplo, isso vai depender do produto da pessoa, porque... Só vou dar um exemplo aqui, tá? O que você pode vender digitalmente? Curso, e-book, consultoria, mentoria, templates, planilhas, documentos, músicas, aplicativos, jogos e eu poderia continuar. Você pode vender areia se quiser, tudo. Não, mas tudo isso são produtos digitais e são produtos escaláveis, porque diferente de um produto físico, que por exemplo, uma caneca você tem que gastar, você só entrega, tá? Mas aí a gente vai lá, quantos postos essa pessoa tá? Porque, por exemplo, eu posso ensinar você e o Braulio a fazerem a mesma coisa. E aí eu falei, ó, Breno, você precisa fazer stories todos os dias, tudo bem? Braulio, você precisa fazer stories todos os dias. E aí o Braulio faz todo dia, todo dia. E aí o Breno fala, tô cansado hoje, eu não vou fazer. Hoje tô estressado, hoje não quero. Eu sou muito acima. Hoje tem uma festa pra ir, então eu não vou fazer. Acontece. Você não pode falar isso em pandemia, Braulio. Mano... Tem um filme pra assistir. Volta lá pra Estônia, entendeu isso? Tem um filme pra assistir. Tem um filme muito louco na Netflix. Mas assim, então... Que vocês vão assistir em conversas de vídeo com seus amigos, né? Estão assistindo o mesmo filme juntos. É esse tipo de festa que ele quis dizer. Porque eu posso te dizer assim... É muito relativo. Se você for falar de mim, eu trabalho com produtos digitais há oito anos. Só que eu comecei a produzir conteúdo meu, eu saí dos bastidores e vim pro palco em abril do ano passado. Vai fazer um ano. E eu já fiz mais de um milhão. Em lançamento, tipo, presencial. Oi? Você falou que você antes estava no backstage. Nos bastidores, mas eu trabalhava com outros experts. Com outros experts. Então eu fazia, por exemplo, assim... Você tem o teu produto, a escola de negócios. Sim. Então eu fazia toda a estrutura... E escola de dinheiro. Desculpa, gente. É muita coisa. Eu fazia tudo por trás. Então às vezes eu criava o produto junto contigo. Eu gravava, eu editava, fazia a página de vendas, estratégia de vendas. Eu fazia o suporte, eu fazia tudo. Eu só não aparecia. Quem aparecia era você. Ah, entendi. Tá bom. Só que eu ganhava uma porcentagem sobre as suas vendas. Porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? É lógico, é trabalho. Tanto que assim... Sem dúvida. A gente estava conversando ontem, estava conversando com meus alunos. E dentro da Hotmart você tem as medalhas que você ganha. E eu virei black antes de aparecer. Porque eu faturei um milhão antes de aparecer. Então dá pra você fazer isso. Certo. Mas a questão é... Então se você for pensar... Há menos de um ano eu comecei a produzir conteúdo. E eu já faturei... Entendi. Mais de um milhão fazendo isso. Só que eu vou dar um exemplo então de alunos meus. E aí eu vou falar em 100 mil reais. Porque são coisas que são muito mais factíveis. Lógico. Tá? Eu já tive um aluno que ele fez o meu curso. Cinco meses depois ele abriu as vendas. Ele fez 100 mil reais. Na primeira vez. Ele... Ele tinha muito orgânico? Ou foi mais de estratégia de tráfego? Não. Eu nunca fiz um anúncio na minha vida. Nunca. Nunca gastei um real em anúncio. É sério? Tudo bem. Sim. Eu nunca gastei um real. Eu ensino. Porque é aquele cidadão... Eu durmo com o gestor de tráfego. E sou contra o tráfego. Pago. Mas assim... Isso dá uma dor no coração. É. Ele vive querendo... De não poder fazer tráfego. Não, não vai mexer... Nossa... Cara, esse lançamento que a gente fez agora... Se não fosse o tráfego, mano... Assim, tinha sentado. Porque a gente botou muito pouco dinheiro comparado ao que voltou, sabe? Só que a quantidade de leads que a gente conseguiu captar com base no orgânico... Foi tipo, sei lá... Um sexto do total. O resto foi tráfego. A gente pensou nos anúncios muito criativos, né? Muito legais, assim... Tipo, pô... A gente narrou, fez uma mega produção e tal. Enfim, mas é tipo... Por que esse ranço com tráfego pago aí? Não é ranço. É porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar bastante no meu perfil... Porque eu acho que ilustra bem. Imagina que você vai abrir uma loja no shopping, tá? E aí você acabou de alugar, tal, não sei o quê. E aí você manda fazer uns panfletos... E aí você começa a distribuir na porta do shopping. Ó, loja no piso tal, vai lá, tal. Só que a tua loja, ela tá em obra. Não tem nada lá dentro. Aí as pessoas pegam um panfleto e chegam e falam... Não tem nada. Elas vão embora. As pessoas, elas gostam de usar o tráfego pago como uma muleta. Só que, na verdade, a alma do teu negócio é você, a tua produção de conteúdo. Não adianta nada você mandar as pessoas pra tua loja se ela não tem nada. Tipo, ela quer crescer primeiro antes de construir conteúdo. Então, assim, o que você precisa fazer? Ah, tá, lógico, faz sentido total. Você precisa arrumar a tua loja, arrumar a tua vitrine. Como? Produzindo conteúdo. Você tem que estar nos stories, você tem que fazer, você tem que crescer. Eu entendi, porque eu entendi. Eu acho que talvez o ranço venha do sentido de as pessoas acharem que elas podem depender 100% do tráfego. E não fazer o trabalho. Exatamente. E aí eu vou além. Eu vou dar um outro exemplo e depois eu vou te dizer por que eu não faço. Tá. Outro exemplo. Você, sei lá, abriu um McDonald's. E aí você tem dois funcionários só trabalhando contigo porque você tá... E não existe pandemia, tá? E aí você tem só dois funcionários trabalhando contigo e você tá retendo despesas. E aí você faz uma promoção assim, ó, todo mundo que chegar lá hoje vai ganhar uma batata frita de graça. Assim, dois funcionários. Você vai conseguir atender todo mundo? Você não vai. Então, assim, se você faz um tráfego e começa a chegar, tipo, você tem zero seguidor e chegam 10 mil seguidores pra você, você vai saber lidar com as pessoas? Não, é lógico. Vai ter hater, vai ter gente te xingando. Quando você cresce devagar, organicamente, você vai se adaptando. Tá, então deixa eu dar um passo pra trás aqui pra gente não pensar besteira. Então, o que você tá falando é, o primeiro passo, ele tem que ser você assumir uma postura de produção consistente de conteúdo de qualidade. Porque você se desenvolve e a sua audiência acaba atribuindo mais autoridade a você. Exatamente. E aí você entende como é que o jogo toca, como é que as coisas vão funcionar. Agora, depois que você já chega a um certo nível de experiência, como você lida com a audiência, porque você já conquistou aquilo no orgânico, cara, o tráfego acaba sendo uma forma de complementar o seu resultado. É o anabolizante. Só que você vai tomar anabolizante pra ficar sentado no sofá? Não vai, você já tem que estar treinando. Cara, que analogia boa, hein? A Ju tem uma sacada maneira, né? É, um esforço. Vou fazer vários stories hoje, Bajú, pra Carol. Ai, vai ser maravilhoso. Depois eu pago a publi. Mas o que que acontece? Não precisa não, sócia. Pô, vai ganhar depois em dividendos, tá ligado? Então tá bom. O que que acontece? Até hoje eu não fiz por quê? Pelo mesmo motivo que eu gravei o meu curso em casa, sozinha. Pelo mesmo motivo que eu editei o meu próprio curso. Pelo mesmo motivo que eu e o Braulio fizemos o suporte. Pelo mesmo motivo que eu não tenho uma equipe comigo trabalhando no meu curso. Porque eu quero mostrar pras pessoas que é 100% possível você fazer sem gastar um real. Porque é muito fácil. Ah, é o case, né? Então, assim, você vende, você pode fazer isso sem gastar um real. Porque é muito fácil pras pessoas. Mostrar o que eu consigo fazer. As pessoas pegam, fazem um evento que elas gastam 100 mil reais, gastam, sei lá, 500 mil de tráfego, faturam 10 milhões. Tá, mas e quem não tem dinheiro? Quem quer começar hoje do zero? Então, assim, até hoje, em todos os lançamentos que eu fiz, eu fiz 100% orgânico, faturei mais de um milhão e consigo provar que mesmo você sendo pequena, porque perto de vocês eu sou minúscula no Instagram, eu sou pequenininha, meu primeiro lançamento, eu tinha 10 mil seguidores. No segundo, que eu bati um milhão, eu tinha 18. Pra ser sincero, eu não bati um milhão, eu bati 900 e pouco porque eu não quis fazer um milhão. Porque eu falei pros meus alunos, se eu fizesse um milhão tão fácil, eu acho que você vai achar que é fácil e não é fácil. Agora eu também já chutei o balde e deixei. Mas a questão é, desde pequenininha, entendeu? Hoje eu ainda não tenho 100 mil seguidores. Vocês me ajudam, gente. Vocês vão lá me seguir, por favor. Muito obrigada. A gente vai chegar a parte do Merchampo. Calma, tudo o seu tempo. Calma, eu vou chegar lá. Tudo o seu tempo. Mas eu tenho menos de 100 mil seguidores. E eu fiz, no primeiro lançamento, eu acho que eu fiz mais de 500 mil reais em duas horas. No segundo lançamento, eu fechei o carrinho em 40 minutos. Sem usar tráfego. Então é possível. É lógico que a gente quer o anabolizante. É lógico que a gente quer aumentar. Mas eu acho que não era o momento de eu... Porque como que eu vou falar? Ah, não. É fácil fazer se eu estou fazendo diferente, entende?